Aô! É agência! Essa é estouro! Cê acha que eu vou perder meu brinquedinho de ouro? Eu sou do time dos fiéis Não me chamem pra bordéis Pra que que eu vou querer uma dama? Anota seis, se a minha é dez Toma cuidado aí, seis Que traí, que uma hora a casa cair Eu já perdi o meu bem uma vez Não perco ela nunca mais Cê é louco, diz! Cê é louco, que eu vou perder meu brinquedinho de ouro? Trocar o certo pelo duvidoso Cê é louco, cê é louco Cê é louco, que eu vou perder meu brinquedinho de ouro? Deixar ela voar pra cama de outro Cê é louco, cê é louco Eu sou do time dos fiéis Não me chamem pra bordéis Pra que que eu vou querer uma dama? Anota seis, se a minha é dez Toma cuidado aí, seis Que traí, que uma hora a casa cair Eu já perdi o meu bem uma vez Não perco ela nunca mais Cê é louco, que eu vou perder meu brinquedinho de ouro? Trocar o certo pelo duvidoso Cê é louco, cê é louco, que eu vou perder meu brinquedinho de ouro? Deixar ela voar pra cama de outro Cê é louco, cê é louco Eu sou do time dos fiéis Oh!